Cumprimento todos os presentes e agradeço, obviamente, este convite para um debate que fui acompanhando nos últimos dois dias e que se revelou muito relevante. Eu tenho dito várias vezes, e o caro Escolho já me ouviu dizer isto várias vezes, que não é possível gostar daquilo que desconhecemos. E, portanto, se é necessário aprofundar o projeto político da União Europeia, há uma premissa para esse aprofundamento, que é o aprofundamento do conhecimento sobre as causas e sobre as eventuais consequências das reformas que temos de lançar na Europa. Logo, sempre que a JST e o Instituto Francisco Sá Carneiro desenvolvem este tipo de ações de formação, como a Universidade de Verão, a Universidade do Poder Local, a Universidade da Europa, está a criar condições para, através do conhecimento, almejar uma capacidade de aprofundamento das nossas respostas políticas. Não sei se muitas forças políticas e muitas forças, muitas juventudes partidárias estão, obviamente, cientes desta importância da formação. Julgo que temos dado, nos últimos anos, uma importância relevante à formação. O caro Escolho tem tido um papel notável nesta área, como bem sabem, e julgo que a JST tem continuado a traçar este objetivo como prioritário. Em segundo lugar, nós não podemos ambicionar aquilo pelo qual não lutamos. E essa é também a segunda dimensão que gostava de sublinhar no que diz respeito ao projeto político europeu. Se nós queremos mais Europa e melhor Europa, teremos de estar conscientes do nosso próprio papel na construção política desse desafio. Portugal não se pode colocar e não se coloca no papel de mera transposição nacional de decisões tomadas em Bruxelas. Nós não nos podemos colocar numa lógica de nos acomodarmos a um contexto europeu. Nós temos o poder, o dever e o direito de definir esse futuro europeu participando ativamente, seja no Parlamento Europeu, seja no âmbito das organizações da sociedade civil, seja no âmbito do Conselho Europeu, onde participa o Primeiro-Ministro, e nos conselhos temáticos, onde participam os vários ministros. Logo, aquela lógica que muitos ainda tinham de uma Europa que decide em Bruxelas e de um país que ou critica ou se conforma a essa realidade, é uma visão anacrónica que já não existe. E eu gostava de, com exemplos práticos, demonstrar em que medida é que Portugal tem liderado alguns dos debates europeus. Mais do que vivermos num contexto em que nos acomodamos a algumas respostas, tem sido Portugal a liderar esse processo, mesmo que isso não tenha vindo a ter o reconhecimento público que deveria ter, mas essa é uma outra dimensão sobre a nossa falta de autoestima, que de facto não abona a favor da ambição que deveremos prosseguir. E gostava de, para não os maçar com muitos temas, porque isso seria redundante com o trabalho que fizeram nos últimos dias, eu combinei com o deputado Carlos Coelho que o ideal era falar de um tema que ainda não tivesse sido suficientemente destacado durante esta sessão. E esse tema é a união energética. Gostava de explicar em que medida é que a união da energia e as políticas para o crescimento sustentável na União Europeia são não só fundamentais para a União Europeia, como podem ser mesmo determinantes para a afirmação internacional de Portugal e têm contado com a nossa liderança. Por que é que é tão importante assumirmos este objetivo do crescimento sustentável neste contexto em que vivemos? Todos nós queremos o aprofundamento do projeto político europeu, todos nós queremos o aprofundamento da resposta económica, da resposta financeira, e isso obviamente deve orientar-nos para uma resposta integrada e de médio e longo prazo, e não para respostas parcelares e de curto prazo. Fomos capazes, na crise do Euro, União Europeia e Portugal, encontrar soluções que estivessem à altura das nossas responsabilidades, num momento muito exigente, mas existem outras crises europeias, no crescimento, no emprego, na sustentabilidade, que nos devem mobilizar para uma resposta ambiciosa, que transcenda o curto prazo, que transcenda aquela que é muitas vezes assumida como as emergências. Há outras coisas importantes para além das urgências, e é sobre essas que eu gostava de falar, nomeadamente sobre o crescimento sustentável. Eu uso sempre esta expressão, crescimento sustentável, ao ponto de que o Carlos Coelho e outros temos fundado, há alguns anos, a Plataforma para o Crescimento Sustentável, porque o que interessa não é saber se queremos ou não crescer, é saber se esse crescimento é sustentável ou é anacrónico, se esse crescimento envolve responsabilidade orçamental, ou nos coloca na casa partida, novamente, o regresso ao endividamento, se esse crescimento consegue mobilizar o conhecimento, o talento, o empreendedorismo, ou procura apenas uma resposta única de um investimento estruturante que nos resolva todo o problema. Portanto, o que está em causa é encontrarmos respostas sustentáveis para o crescimento. E essas respostas não podem arrumar, de uma forma muito conveniente, a área verde, a área de energia, a área do ambiente, na caixinha dos custos de contexto. Como sabem, é muito fácil, é muito preguiçoso e muito imediato, o discurso que, muito convenientemente, costuma colocar ou procura colocar o ambiente como a área política que cria dificuldades ao desenvolvimento da economia. Eu não sei se há pessoas que ainda vivem no século XIX ou no século XX. Neste século XXI, apostar na área verde representa vencer do ponto de vista do emprego e do ponto de vista da atividade económica. E eu espero que todos tenhamos essa noção. A área verde representa hoje, na União Europeia, 2,5% do PIB e tem condições nos próximos 10 anos para crescer 30%. A área verde representa hoje, no contexto global, 4 trilhões de euros de economia e cresce a 4% ao ano. Ora, nesta área, a União Europeia tem a obrigação de não perder a vantagem de pioneiro. E cuidado porque, neste momento, a China já tem, na área das energias renováveis, um investimento comparável ao da União Europeia. Logo, a União Europeia não pode deixar de, num momento em que pode beneficiar da vantagem de pioneiro, porque começou mais cedo este caminho para a sustentabilidade, não poderá, repito, deixar de prosseguir estas políticas. Mas estas políticas são relevantes por várias razões. Primeiro, por razões ambientais. Nós estamos numa caminhada inexorável para a mudança climática. Enfrentaremos níveis de aumento da temperatura, de subida do nível médio do mar, de degradação dos nossos recursos naturais, da costa, dos recursos hídricos, inaceitáveis para esta e para as próximas gerações. Logo, teremos de estar à altura das nossas responsabilidades e um dia dizer aos nossos filhos que fizemos aquilo que era mais importante e não aquilo que era mais fácil. E, neste contexto, a União Europeia tem uma grande responsabilidade. A União Europeia foi capaz de resgatar o protocolo de Kyoto, foi capaz de liderar esse processo e, neste momento, deve continuar a liderar, pelo exemplo, pela credibilidade de quem está a desenvolver políticas domésticas e não apenas a reclamar para os outros aquilo que ela própria não quer desenvolver. Por essa razão, foi tão importante a aprovação, em outubro, do pacote Clima e Energia, que definiu novas metas da União Europeia para 2030 ao nível das energias renováveis, da eficiência energética, da redução das emissões de CO2 e das interligações. E eu chegarei, obviamente, a este tema das interligações na parte central da minha intervenção. Mas dizia eu que esta aposta na economia verde é relevante por razões ambientais, porque não teremos outra forma de enfrentar a inexorabilidade das alterações climáticas se não assumirmos um papel de liderança da União Europeia neste domínio, assumindo de forma clara que não queremos que a temperatura aumente mais do que 2 graus centígrados em relação ao período pré-industrial. E não estamos nessa linha ainda. Neste momento, o que está previsto, se não fizermos nada, se continuarmos com a vida que temos, é que a temperatura aumente 3,6 graus e não 2 graus em relação ao período pré-industrial. E se não estivermos à altura das nossas responsabilidades, teremos de enfrentar fenómenos climáticos extremos cada vez mais frequentes. E aquilo que foi notícia no último inverno, nomeadamente aqui ao lado, em Ovar, em Aveiro, em Vagos, mas também a Sul, na Caparica, mais a Norte, em Moledo, em Caminha, deixará de ser notícia, porque passará a ser tão frequente que passaremos a banalizar esse tipo de fenómenos. Nós não poderemos deixar de assumir esta responsabilidade de liderar na descarbonização do nosso modelo de desenvolvimento. Em segundo lugar, esta dimensão não é apenas de responsabilidade, é uma dimensão de oportunidade. Porque poderia não ser o caso. Poderíamos estar a assumir, em nome das próximas gerações, uma responsabilidade que poderia ter custos e poderia ter inconvenientes no plano económico. Mas isso não é verdade. A descarbonização aposta nas energias renováveis, na eficiência energética, na mobilidade elétrica, na utilização mais eficiente de recursos, é cinco vezes mais barato do que não fazer nada. Isto é, as consequências das alterações climáticas pesam cinco a vinte vezes mais do que os investimentos que teremos que realizar para nos adaptarmos e para mitigarmos as alterações climáticas. Por outro lado, temos a vantagem de poder fornecer um conjunto de bens e de serviços verdes à escala internacional, numa altura em que vários países estão a avançar nesta direção. Nós, neste momento, estamos bem acompanhados. Portanto, também não é verdade aquela ideia de uma Europa que lidera, isolada, no combate às alterações climáticas e que continua a existir todo o mundo contra esta visão. Já não é assim. Por muito que custe a muitos velhos do restelo que preferem continuar a dizer que a Europa está a ser voluntarista e assistencialista e está a fazer aquilo que outros não fazem, isso já não é verdade. A Europa hoje está bem acompanhada. Existem 100 países do mundo que têm responsabilidades assumidas na redução das emissões, o que significa que 80% das emissões globais, neste momento, já são alvo de decisões nacionais de redução das emissões. Muito recentemente, os Estados Unidos e a China também assumiram, de uma forma ambiciosa, novas metas, o que significa que, neste contexto, mais do que dividir aqueles que são a favor das políticas de combate às alterações climáticas ou aqueles que essas políticas resistem, o que está em causa é saber quais são as metas que devemos definir em Paris, no final deste ano, para ter um acordo que suceda ao protocolo de Kyoto e que seja custo-eficiente, no fundo, maximizando as oportunidades e minimizando os danos. Em terceiro lugar, a União Europeia, portanto, eu falei-vos das oportunidades e das responsabilidades, mas há uma outra dimensão pela qual a União Europeia deve lutar no contexto de clima e energia que está relacionado com segurança energética, com dependência energética do exterior. A energia esteve no processo fundacional da União Europeia, com a comunidade económica, do carvão e do aço, hoje a energia volta a estar no centro das decisões políticas de aprofundamento político da União Europeia. Isso foi evidente nos últimos Conselhos Europeus, mas importa olhar para esse tema não como um tema da moda, como algo que muito convenientemente pode fazer parte das decisões políticas de um determinado Fórum, de um determinado Conselho. É preciso termos noção que a resposta que temos de dar na área da energia é uma resposta sobre clima, sobre oportunidades económicas, mas também uma resposta sobre redução da nossa dependência, leia-se, aumenta a segurança energética. E aqui, provavelmente, não têm toda a informação que é relevante ter, nem gostava de dar algum contributo. A União Europeia, se continuar nesta linha, apesar da aposta nas energias renováveis, na eficiência energética, não terá uma redução da sua dependência energética do exterior. nós enfrentaremos um aumento da dependência energética do exterior de 60% para 80% até 2030. Este agravamento da nossa dependência energética do exterior é tanto mais grave quando no plano geopolítico se assistem a decisões e a um contexto que torna este risco de dependência um risco agravado. Não é preciso ser um grande conhecedor da geopolítica internacional e europeia para perceber que quando a União Europeia depende em 40% das importações de gás da Rússia e 60% desse gás atravessa a Ucrânia, que tem, nesta dimensão da dependência energética do exterior, uma das questões mais relevantes não só para a política energética, mas para a segurança em geral. O que queria com isto dizer é que temos de ter uma política europeia para clima e energia que abranja todas estas dimensões e não apenas a área verde ou a área da segurança ou a área da competitividade. A política energética deve ter todas estas dimensões. E para isso precisamos de quatro ou cinco decisões e nessas quatro ou cinco decisões Portugal tem participado de uma forma liderante. Primeiro, no pacote clima e energia. Quando as empresas conversam connosco, mais do que recearem metas ambiciosas no plano ambiental, o que receiam é não saber com o que contam nos próximos anos. Os empresários conseguem ajustar-se a um contexto de investimento e de inovação e empreendedorismo desde que tenham noção que o quadro regulatório é suficientemente estável para saber onde é que a União Europeia, onde é que Portugal quer chegar em 2020 ou em 2030 ou em 2050. Logo, o que é importante é definir metas com um horizonte suficientemente distante para mobilizar os recursos financeiros, o talento, o empreendedorismo e a atividade económica. Foi, portanto, muito importante que em outubro de 2014, 23 de outubro, se tivesse definido um quadro que transcende 2020, que vai até 2030 e assumiu 40% de redução das emissões até 2030, 27% de promoção das energias renováveis, Portugal tem uma meta mais ambiciosa, eu lá chegarei, 27% de eficiência energética, 15% de interligações até 2020 e 10% até 2020 e 15% até 2030. Logo, o primeiro pilar é necessário concretizar estas metas de uma forma célebre e de uma forma eficiente. Segundo lugar, investimento. É preciso mobilizar investimento para a área verde, criar condições para superar algumas falhas de mercado. e esta área não precisa essencialmente de investimento público. Precisa que o investimento público funcione como uma enzima numa reação química ou como um catalisador num processo de combustão. O investimento público, o investimento europeu, deve, portanto, criar condições para alavancar outro investimento no âmbito do Banco Europeu de Investimento e outro investimento privado. Por isso foi tão relevante o pacote Juncker e o Fundo para Investimento Estratégico, que conta com um deputado europeu do PSD com um papel central, o José Manuel Fernandes, que está a trabalhar como relator nesta área. E este documento, o plano Juncker, acabou por afastar aquela ideia que muitos tinham, que a área verde não era uma área suficientemente madura para que os investimentos fossem reprodutivos e pudessem surgir no curto prazo. E vou dizer de uma forma prática, é sempre útil usar números, dados concretos para que se possa ter noção do que estamos a falar. Portugal foi um dos países que foi capaz de mobilizar mais projetos potenciais para esse novo investimento do plano Juncker. Portugal identificou 27 mil milhões de euros, cerca de 27, 27 ou 28 mil milhões de euros de investimentos que poderiam ser elegíveis no plano Juncker até 2020. O que provavelmente não saberão é que mais de metade desse investimento e desses projetos são na área verde, na área do ambiente, do ordenamento de território e da energia. Estamos a falar de 15 mil milhões de euros. Significa, portanto, quando o telefone tocou para saber onde é que o país poderia rapidamente encontrar projetos que não são de ficção científica, que estão no pipeline, para poder beneficiar destes fundos, a área verde emergiu como a área central. Mais de metade do investimento identificado como podendo beneficiar do plano Juncker é da área verde. 15 mil milhões em 27 mil milhões. Eu espero, portanto, que aqueles que olham com condescendência para a área verde ainda, porque vivem num tempo em que o modelo de desenvolvimento é anacrónico, possam ir reconhecendo que, quando falamos de área verde, não estamos a falar de ambiente. Estamos a falar cada vez mais de desenvolvimento e o desenvolvimento pressupõe crescimento e emprego. Espero, portanto, que também nesta dimensão se possa, que é a segunda dimensão, se possa avançar com investimentos que possam superar algumas falhas de mercado. Terceiro lugar, é preciso aprofundar o mercado europeu. Eu ouvi, consultando e acompanhando o que foi acontecendo neste fim de semana aqui na Coreia, que o Comissário Europeu Carlos Moedas vos falou sobre isso, sobre a necessidade de aprofundar o mercado interno como uma das dimensões que, combatendo a fragmentação, cria escala e, criando escala, cria mais condições para gerar atividade económica, crescimento e emprego. Ora, isso acontece também na área verde. Nós precisamos de aprofundar o mercado interno de energia, precisamos de criar novos mecanismos de mercado e ajustar alguns mecanismos de mercado que precisam de uma resposta e de uma melhoria do seu funcionamento. Estou a falar do Sistema Europeu de Comércio de Emissões, de que fui autor, o Carlos Coelho recorda-se disso, fui, enquanto deputado europeu, o autor da versão final do Sistema Europeu de Comércio de Emissões. Esse sistema provou ser muito relevante, mais de metade das emissões europeias estão cobertas pelo Sistema Europeu de Comércio de Emissões, mas agora é necessário encontrar respostas estruturais para corrigir alguns dos problemas que resultam da crise económica e do impacto da crise económica nos últimos anos no Sistema Europeu de Comércio de Emissões, que, portanto, não conseguiu gerar o sinal de preço de CO2 necessário para que a descarbonização seja mais acelerada. Por essa razão, temos estado a trabalhar no contexto europeu, Parlamento Europeu e governos para a reforma do Sistema Europeu de Comércio de Emissões, mas também no âmbito da fiscalidade verde. Aquilo que Portugal fez em Portugal deve ser visto e já é visto como um exemplo internacional e como um exemplo europeu. E neste contexto, a União Europeia deve avançar no âmbito da fiscalidade verde numa lógica mais harmonizada, porque existem setores da economia que não estão integrados no Sistema Europeu de Comércio de Emissões. Logo, precisamos também de respostas harmonizadas, integradas nessa área, nomeadamente nos transportes. E, finalmente, e era aqui que queria chegar, o tema da União Energética. É o quarto pilar desta resposta. A União da Energia foi alvo de uma apresentação muito recente por parte da Comissão Europeia. Temos vindo no Conselho Ambiente e no Conselho de Energia a discutir estas regras e gostava que olhássemos para esta dimensão como uma dimensão incontornável e onde o nosso talento e a nossa inovação é convocada. O Presidente Juncker, no último Conselho, apresentava as conclusões do Conselho Europeu como o Conselho que assumiu uma quinta dimensão para a liberdade de circulação europeia e que, a par das outras liberdades, era a altura de fazer emergir uma quinta liberdade que era a liberdade de circulação de energia. Mas é importante sabermos quem é que mais lutou para que essa conclusão do Presidente Juncker pudesse ser uma realidade. E muitos países foram olhando para a União Energética como um tema para a segurança energética, como um tema para a descarbonização de energia, como um tema para fomentar a eficiência energética, mas existiu da parte do governo português a capacidade de mobilizar os outros Estados, os outros governos, para uma outra dimensão que estava por concluir, que é do mercado interno da energia. Nós tínhamos uma situação na União Europeia, ainda hoje, essa situação existe, mas já existe um compromisso para a superar, uma situação inaceitável, em que a União Energética, o mercado interno da energia, estava concluído, com exceção de uma região, a Península Ibérica, que tinha uma incapacidade de ligação energética com a França e, por essa via, com o resto da União Europeia, que prejudicava não só Portugal e Espanha, como também prejudica a capacidade da própria União Europeia de ir mais longe na segurança energética e na redução das emissões. E durante muito tempo foram saindo relatórios nostálgicos. Nostalgia atrás de nostalgia, em que a Comissão Europeia e as várias presidências lá faziam a avaliação normal do mercado interno da energia e diziam que está tudo a correr muito bem, com exceção de uma pequenina coisa, que é a ligação entre França e Espanha, que não está ainda nos níveis 10% a que nos tínhamos comprometido em 2002. E depois não se retiravam nenhumas conclusões práticas dessa avaliação nostálgica. No fundo, o que se dizia era o seguinte, em Barcelona, em 2002, foi combinado entre todos que teríamos de atingir 10% de interligações entre todos os países e tudo foi ocorrendo no bom sentido na União Europeia, com exceção desta pequena coisa que é não reforçar as interligações entre Espanha e França. Mas não se trata de uma questão menor e foi isso que Portugal conseguiu fazer num contexto exigente com uma participação muito direta do governo português nas várias dimensões e conseguimos mobilizar os outros países e a própria Comissão Europeia para esta realidade. As interligações não são um benefício da Península Ibérica. São, em primeiro lugar, um direito. Não é possível falar de mercado interno da energia se ele termina nos Pirineus. Não é possível continuar a falar de aprofundamento do projeto político europeu se na área da energia achamos aceitável que este mercado termine nos Pirineus. Não é possível aceitar que 50% dos países europeus tenham 15% de interligações, mais de 15% de interligações entre os seus territórios e países vizinhos e depois dizer que há dois países que têm 1,6% de interligações, Portugal e Espanha, com França, e não tirar nenhuma relação sobre essa matéria. Portanto, o que fizemos foi algo de muito prático. Por um lado, explicar, mobilizar todos os países para as oportunidades que resultam das interligações e isso resulta, portanto, no seguinte, com interligações ganhamos todos. Portugal ganha porque pode ter, pelas interligações, maior concorrência no mercado da energia e depois todas as reformas que fizemos no corte nas rendas excessivas, 3.400 milhões de euros na eletricidade, mais 1.000 milhões de euros na área do gás. É a altura da Europa fazer a sua parte para que os consumidores portugueses possam beneficiar do mercado interno da energia e, portanto, Portugal beneficia com interligações porque com interligações há mais concorrência e com mais concorrência os preços baixam. Em segundo lugar, Portugal beneficia porque pode exportar eletricidade renovável. Nós temos água, vento e sol em quantidade e em qualidade que outros países não têm. Logo, com as interligações podemos atrair mais projetos e mais investimento para exportar eletricidade renovável mas o resto da União Europeia também beneficia porque com interligações não é necessário estarmos a repetir tanta potência instalada. No fundo, como sabem, na área da energia nós temos de ter potência instalada suficiente para o pico de consumo mas nós não temos o mesmo nível de consumo durante todo o dia. Portanto, temos potência instalada a mais, temos mega lotos instalados a mais, temos na União Europeia mais instalações do que seriam necessárias se pudéssemos gerir esta energia de uma forma articulada, se tivéssemos uma verdadeira internet da energia. Portanto, com as interligações também entre Espanha, França e Portugal o benefício é da União Europeia porque pode aproveitar os recursos renováveis que existem em Portugal e em Espanha não só para gerir melhor estes picos de consumo mas também para atingir as suas metas nacionais de renováveis e de CO2. A questão não está em saber se queremos cumprir ou não queremos cumprir metas de renováveis e de CO2 na União Europeia. A questão está em saber a que preço com que custo queremos cumprir essas metas. Ora, se há países na União Europeia que não têm nem vento nem sol nem água na quantidade e na qualidade de que nós dispomos e ao mesmo tempo têm de cumprir metas ambiciosas de redução de CO2 e metas ambiciosas de renováveis e esses países podem beneficiar da importação de eletricidade renovável de Portugal e de Espanha para atingir as suas metas a um preço mais baixo e Portugal pode beneficiar porque atrai investimento de projetos e cria emprego sem que isso onere num cêntimo que seja os consumidores portugueses. Foi, portanto, necessário muito trabalho que durou mais de um ano de capacitação de pedagogia fazendo a prova do benefício econômico não só do direito que tínhamos mas do benefício econômico para todos destas interligações e os números são impressionantes com interligações com 10% de interligações entre toda a Europa poderemos ter uma redução dos custos da energia na União Europeia em 40 mil milhões de euros por ano é um número impressionante isto é mais do que estar a pensar em repetir investimentos e repetir projetos podemos beneficiar com as interligações de uma redução dos custos da energia de 40 mil milhões de euros por ano e essa redução vai diretamente para os consumidores se a isto associarmos uma harmonização das regras das energias renováveis na União Europeia o benefício adicional é de mais de 30 mil milhões de euros portanto como a Europa na área da energia como a verdadeira união da energia poderemos ter 70 mil milhões de euros de redução de custos anuais no setor da energia portanto estamos a falar de um benefício relevante durante mais de um ano fomos fazendo esta pedagogia mas foi necessário Portugal ter um discurso credível nesta dimensão para não parecer como é evidente que a nossa única preocupação era a das interligações por essa razão Portugal foi o primeiro país a apresentar metas para a União Europeia de renováveis de CO2 e de eficiência energética não esperamos que a Comissão Europeia apresentasse as propostas foi Portugal que disse que defendíamos uma Europa com 40% de redução das emissões de CO2 com 40% de energias renováveis e com 30% de eficiência energética e com obviamente as interligações que acabamos por ver consagradas e foi esta credibilidade que resultou de não olharmos apenas para as interligações mas termos um discurso integrado para CO2 renováveis e eficiência energética e interligações que criou condições para que Portugal fosse o país central na definição da política que foi aprovada em outubro de 2014 mas para isso também foi necessário mobilizar algumas ações e decisões que raramente ocorrem no contexto europeu e quando alguns dizem que Portugal não tem sido suficientemente firme no debate europeu estão não só errados no que diz respeito às questões económicas e financeiras porque foi essa capacidade do governo português que permitiu ir ajustando o morango de atendimento que foi permitindo ajustar o calendário para a redução do déficit que permitiu reduzir os juros como foi também o governo português que mais lutou pela união bancária e finalmente porque foi o governo português que liderou durante muito tempo sozinho o debate sobre as interligações não hesitando um segundo que fosse em levar até ao limite esta liderança e levar até ao limite significou que nos conselhos ambiente e energia em que se tomavam decisões sobre esta matéria em nome de Portugal bloqueei estas decisões dizendo que não aceitávamos em matérias que obrigavam a unanimidade que fossem aprovados relatórios que não tivessem as interligações como fator estruturante do pacote clima e energia e finalmente porque o primeiro-ministro teve a determinação e a coragem que se não viu noutros momentos em que se discutiu clima e energia na União Europeia nomeadamente interligações para dizer à União Europeia agora é a vossa vez Portugal cortou nas rendas Portugal atingiu metas notáveis de energias renováveis de 2011 para 2014 passamos de 45% para 62% de renováveis na eletricidade reduzimos a nossa dependência energética de 90% para 70% atingindo este ano a dependência energética mais baixa dos últimos 20 anos conseguimos cumprir as metas de redução das emissões e até ir mais longe nessa redução em 22% em relação às emissões de 2005 mas chegou a altura da União Europeia estar à altura das suas responsabilidades o que significa criar condições para o aprofundamento e para as interligações e no Conselho de 23 de outubro de 2014 foi o primeiro ministro português que disse que utilizaria o direito de veto da decisão europeia nesse Conselho no caso das interligações não serem consagradas não estavam consagradas e passaram a estar definitivamente consagradas nesse Conselho mas não ficamos por aí depois de conseguirmos essa grande vitória no Conselho Europeu de Outubro Portugal criou condições logo no Conselho seguinte para que com Espanha e França fizéssemos uma primeira discussão que depois continuou na cimeira trilateral de Madrid onde se aprovou não uma declaração ou um comunicado mas um contrato é muito raro a Sofia e o Carlos conhecem bem isso no contexto europeu é muito raro sair de uma cimeira de chefes de Estado ou de Governo um contrato mas foi isso que saiu de Madrid de algumas semanas não saiu um comunicado uma declaração que vamos trabalhar para ter interligações sem um contrato um contrato em que o Primeiro-Ministro Passos Coelho o Presidente do Conselho Rajoy o Presidente da República Francesa Hollande o Presidente da Comissão Europeia Juncker assinaram assumindo que as interligações não só eram vinculativas como já estava previsto no contexto do Conselho Europeu mas mais do que isso que estávamos a fixar um calendário e projetos concretos entre Portugal e Espanha e Espanha-França para atingir estas interligações até 2020 e portanto a interligação Portugal-Espanha será construída até 2016 e a partir daí teremos 10% de interligações de Portugal-Espanha e foi também combinado que haverá uma interligação no Golfo da Biscaia entre Espanha e França e essa interligação está definida e duas interligações adicionais transpirenaicas também entre Portugal entre Espanha e França e serão ainda identificados novos projetos para atingir os 2% remanescentes até aos 10% em 2020 por outro lado a Comissão Europeia ficou responsabilizada por encontrar as fontes financeiras necessárias para complementar os investimentos que serão feitos pelo mercado portanto estamos perante um quadro vinculativo que mobiliza todas as instituições todos os governos mas houve um governo e um primeiro-ministro que teve aqui um papel central e eu tenho imensa pena que as pessoas em Portugal muitas vezes confundam política com intriga política isto não é política a política energética não é política discutir interligações que criem condições para Portugal assumir um papel de liderança nesta revolução energética posicionando-se como um fornecedor de eletricidade renovável para toda a União Europeia não é política tenho de facto pena que numa dimensão que é tão decisiva não para os nossos filhos mas já para esta geração que muitas vezes alguns protagonistas políticos estejam tão distraídos destas questões tão importantes nós continuaremos obviamente a trilhar este caminho com a vantagem de neste momento as nossas reformas já terem dado resultado e era com isto que queria concluir poderia não ser o caso isto é poderíamos ter noção que as nossas reformas na área da energia no corte nas rendas na aposta nas renováveis de uma forma custo eficiente e sustentável no desenvolvimento da eficiência energética no reforço das interligações que poderia ser uma aposta que ainda não tivesse tido a visibilidade internacional ao ponto dela ser reconhecida mas já não é o caso Portugal é hoje triple A na área verde ainda não somos triple A em todas as áreas mas na área verde Portugal é triple A Portugal tem hoje o reconhecimento internacional que é decisivo para que por cada euro de investimento que queremos atrair para Portugal na área verde esse euro ou esse dólar seja visto como reprodutivo porque vai para um país que é hoje líder mundial na economia verde e sempre que uma empresa portuguesa um centro de investigação quer colocar um produto verde no mercado internacional tem a vantagem de ir com o selo de garantia de vir de um país que é hoje líder mundial nesta área tem noção disso? provavelmente não mas é o meu papel faz parte da minha responsabilidade fazer esta partilha de informação Portugal há muito poucos dias na OCDE foi apresentado pelo secretário-geral da OCDE como a referência internacional no âmbito da fiscalidade verde porque não encontramos na crise um pretexto para adiar encontramos na crise uma razão adicional para encontrar uma fiscalidade mais inteligente tributando aquilo que poluímos e degradamos para poder tributar menos aquilo que a oferimos nomeadamente as famílias no âmbito do IRS também há muito pouco tempo a rede de ONGs internacionais apresentou Portugal como o terceiro melhor país do mundo em 2013 em 2014 na área das alterações climáticas o Fórum Económico Mundial no último Fórum de Davos apresentou Portugal como estando no top 10 da política energética mundial subimos 8 posições num só ano de 2014 para 2015 passamos da 18ª para a 10ª posição na área da energia e não tem a ver apenas com a área verde da energia mas com as reformas que fizemos na sustentabilidade na competitividade na segurança de abastecimento na criação de mais mercado e mais concorrência e finalmente o Secretário-Geral das Nações Unidas tem apresentado Portugal e o responsável do ambiente das Nações Unidas como um caso de estudo internacional pelas reformas que fizemos na área verde pelo compromisso para o crescimento verde que define novas metas para 2020 e 2030 pelas reformas que fizemos na área da energia e pela fiscalidade verde julgo portanto que este papel que poderemos ter na União Europeia de liderança desta nova união da energia não depende apenas de boa vontade ou de discursos muito bonitos depende cada vez mais da credibilidade de quem não fez da crise um risco fez da crise uma oportunidade e eu acho que esta abordagem está totalmente em linha com a inovação com a ambição com o desassombro da JST muito obrigado alexandr 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 Obrigada.